Na aula anterior, vocês acompanharam com a teacher Ana Karina os Mouths of the Year, os meses do ano em inglês. Ela apresentou para vocês todos os meses, como que é a pronúncia de nome desses meses em inglês e também apresentou a atividade da semana, onde vocês tinham que desembaralhar o nome dos meses em inglês e depois colocá-los na ordem em uma coluna ao lado. E aí, foi fácil fazer essa atividade? Vamos lá para a aula de hoje, então! Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Olá, meninas e meninas! Aqui é a teacher Milene e eu sou professora de inglês da Rede Municipal de Bragança Paulista. Para hoje, nós vamos precisar da atividade 7 de língua inglesa, ampliando o nosso vocabulário. Durante esses dias, nós temos aprendido e temos estudado sobre os Mouths, os meses do ano. Antes de adentrarmos nesta atividade de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os meses do ano. Exatamente! Eu vou voltar um pouquinho atrás na atividade 5, para nós revermos os meses do ano. E eu vou falar daqui e vocês repetem aí, ok? Vamos lá! Os nossos 12 meses, ok? Vamos agora à nossa atividade, como eu falei, a atividade 7. Nessa atividade 7, além dos meses, ela vem ampliando o nosso vocabulário. Ou seja, ela vem trazendo um vocabulário novo, que é a expressão was born. Ela está bem aí em cima do quadro azul. Was born significa nasceu. Mas por que será que nós precisamos dessa expressão was born, nasceu? Vou dar só um exemplo. Quando vamos à escola, para fazermos nossa matrícula, é necessário nós passarmos a data de nascimento nossa. O dia, o mês e o ano em que nascemos. E em inúmeras outras experiências da vida, nós vamos precisar da nossa data de nascimento, ok? Então, os born nasceu. Aí no quadro azul, nós temos alguns exemplos, ok? Tem uma frase que está assim. Lily was born on 13 for 2009. Em português, logo abaixo aí vocês podem ver. A tradução dessa frase seria, Lily nasceu em 13 de abril de 2009. Como que eu sei que é abril? Porque o mês 4 é April. Contem comigo. January, February, March, April. Cada mês é um número, ok? No quadro verde temos outra frase. Só que agora a gente usa só o month. Só o mês do ano. Lily was born in April. Ou seja, Lily nasceu em abril, ok? Então, para cada mês do ano é um número. Contem comigo. January, February, March, April, May, June, July e assim por diante. Até o mês 12. Alright? Qual é a atividade para hoje? A atividade diz o seguinte. Em qual month, em qual mês, as pessoas abaixo nasceram? Complete as frases abaixo com os months of the year. Nós vamos ter que completar com os meses do ano. Tá facinho. Nós já temos a pessoa, a data. É simplesmente completar com o mês. O exemplo number one. Nós temos a personagem Annabelle. E temos a data de nascimento dela. Que é 19 de 11 de 98. Vejam que o mês está em vermelho. Mês 11, qual mês que é? Mês 11 é novembro. November. Isso, penúltimo mês do ano, ok? Então, a frase já está pronta para você. Olha lá. Annabelle was born in... Ou seja, Annabelle nasceu em novembro, que é o mês 11. O number two. Nós temos o lion. E a data dele é 17 de 10 de 2001. Hum, que mês será o mês 10? É facinho. Vou dar a dica para esse. O mês 10 é october, outubro. Então, somente completamos a frase. Lion was born in october. E assim por diante. Você vai prestar atenção sempre no mês, que é o segundo algarismo da data. E vai completar até o número 12 com o mês em inglês. Lembre-se, só contar para você ver que mês que é o nascimento do personagem. Ok, boys and girls? Não se esqueçam. Se você não consegue imprimir, pode responder no caderno. Ok? Bye, bye. E até a próxima aula. Muito legal essa aula, né? Então, não se esqueçam de tirar uma foto da atividade e enviar para a sua teacher. See you next class. Bye, bye. Tchau, 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 tchau